Pedreiro! Me espere deitada. Na cama que é lugar quente. Não demoro. Garrancho, meu analfabeto. Ainda bem que vocês chegaram. Já estão saindo os primeiros pedidos. E a turma lá da cozinha tá bem tarantada, assim, a presença do Messier Le Chef. Tá bem. Então eu me troco e vou pra lá. Você colocou o Malbec que chegou ontem na sugestão da carta de vinhos? Pior que não. Tá legal. Doutor Gregorio, trouxe toda a família dessa vez. Deixa eu te apresentar a Isabel, Ana, minha mulher, Mariana e Gustavo, nossos filhos, minha sogra. Todos acompanhamos desde o início o seu caso nos jornais. E a Nazaré? Alguma pista? É, tem sempre algum engraçadinho que liga pra desdenúncia, mas quando a polícia vai apurar é trote. Bom, o mês de você já tá pronta e com a melhor vista pra lagoa. É por aqui. Boa tarde. Boa tarde. Isabel, da última vez foi uma delícia, mas o serviço tava um pouco confuso. Hoje é aniversário da Aninha, da minha mulher eu queria que desse tudo certo. O cara voltou, mas reclamou do serviço. Se a gente não fizer alguma coisa pra te fazer essa má impressão, o cara não vai voltar mais, viu? É assim que a restauna te desanda. Ei, Deus me livre, tá bom? Não, você tem razão, meu amor. Ando meio desligado, como esse evateu. Mas tá na hora de voltar ao Leme. Que mesa que eles estão? Na sexta. Bom, a reserva eu pedi a vista, né? Tá bom. Vou lá. E os anoshans no infancês? É. Ó, aniversário da moça, viu? De repente um petit gâteau com uma velhinha. Seria uma ideia. Cortesia. Ótima ideia. Olhe lá. Alô? Filha. Filhota, sou eu. Cuidado com essa sua gravidez, hein? Vou te falar. Passou por tanta coisa ultimamente? Tantos momentos difíceis, emocionais. Essa gravidez tá tão comecinho. De repente esse bebê nem vinga. Seu monstro. E se vingar, abre o olho, hein? Que saudade de você, Isabela. Tô morrendo de saudade de você. Conta, filha. Conta tudo. Como é que você tá? E a minha netinha, como tá? Sim, porque eu tenho certeza que vai nascer uma menina guduchinha, filha. Guduchinha. Como você era. Linda. É. Você era tão linda. Já dá pra sentir ela mexendo, Isabel? Eu sei que a sua barriga já deve tá crescidinha. Não tá? Você tá ficando rechumchuda, não tá, filha? E você vai dar a luz à minha netinha. Eu nem acredito. Sim, porque eu, como futura vovó, eu tô acompanhando de perto a tua gravidez. É. Porque você, sua ingrata. Você esquece que você tem mãe. Você não lembra mais de mim. Mas eu não deixo de pensar em você. Nenhum instante. Nem em você, nem na minha netinha. E todo dia, filha... Quando você sai da bachada, pra ir pro restaurante trabalhar com seu marido... Eu fico te vendo. Eu te vejo. Eu não posso sair de perto de você com você grávida, não é? E na hora do parto, filha... Fica tranquila. Porque eu vou tá lá. Do lado da minha filhotinha anestesiada. Niu? Você vai tá lá. Quietinha. Você não precisa ficar com medo de nada. Nem preocupada com a bebezinha. Porque eu vou tomar conta dela. Viu? Eu não vejo a hora... De pegar a minha netinha nos braços. Não vejo. Da mesma, em que me falo do Petit Gatú. O que que é isso? Está agora? Ainda me de garra me falou do Petit Gatú. O que é isso? Tenho que eu estou. Mas já tem lanca? Alô? Oi, doutor Otávio, tudo bem? Não vai me dizer que tem novidades sobre o processo de adoção do Renato. O quê? Já tem uma resposta? E aí? E aí, fala, Léo, pelo amor de Deus. E aí, Jane, o que... Ai, o que foi? Oi, eles não deram o Renato pra você? Eles entregaram pra um casal, não foi? Pra mim. Hã? Pra mim, Dini. Mentira. O juiz decidiu por mim. O processo acabou, Jane. A mãe do Renato. Renato é nosso, Léo. Não tô conseguindo acreditar. Eu achei que não ia rolar, Jane. Eu achei que não ia rolar pelo fato de eu ser gay, que eles iam optar pelo outro casal lá, mas não. O juiz considerou o fato irrelevante. E achou melhor dar pra gente, pelo vínculo emocional que a gente já tem com o Renato. Ai, meu amor, que vitória maravilhosa nossa. Não, a gente tem que contar pro mundo inteiro, pro mundo inteiro essa nossa história, pra todo mundo saber que é possível sim. Não, porque me diz o que é melhor pra uma criança. Viver abandonada aí na rua. Sobremessa constante de morte, exposta a todo tipo de perigo, sem a menor perspectiva. Viver numa casa cheia de amor com duas mães. A justiça que é sábia escolheu a segunda opção. Não, e isso pode ajudar a diminuir o número de crianças crescendo nos orfanatos sem o amor de uma família. E não, e por falar em família, vamos contar logo pro nosso povo que a família tá crescendo. Há um garoto, um bebê chamado Renato Improta Ferreira da Silva. Ou será Renato Ferreira da Silva Improta? Minha mãe do céu, será que algum dia eu vou me acostumar com isso? Nenhuma coisa nem outra, só Ferreira da Silva. É, legalmente ele vai ser só filho da Eleonora. Ah, gente, que pena, né, que o Venâncio e a Dani não tão aqui pra comemorar com a gente? Ele foi o primeiro a saber, mãe. Nós já ligamos pro Recife. O Venâncio sempre me deu a maior força. É, pena que a gente não pode dizer o mesmo do irmão da Jennifer, né? É, eu não consigo engolir essa história mesmo, sabe? Não entra, tá um pouco além da minha capacidade, só de homossexual, mulher sexual, eu entendo. Agora, como se a minha irmãzinha aqui gosta da fruta sem caroço, eu não quero ver ninguém infeliz. Então, mesmo não concordando, a partir de agora eu vou ficar na minha. Sabe a atitude, meu levo. É isso mesmo, dona Flaviana, é isso mesmo. É como diz a lei da selva, só ataca quem se sente ameaçado. Quem está em paz consigo mesmo vive e deixa os outros de verem. Falou bonito, meu sogro. É isso aí. A vida é boa, é fenomenal mesmo e fica mais interessante ainda quando cada qual respeita cada qual do jeito que cada qual é. Tomei a liberdade de pegar uma taça pra mim também, né? Claro, minha nobre tula, o brinde é pra todos. Sim. Ao meu bisneto que a vida lhe sorria sempre. Saúde! Pai, o senhor ainda não se manifestou. É, é isso mesmo, meu sogro. Com a palavra, o nobre Leão do Norte, Tom Sebastião. Bem, eu queria... Queria não. Eu quero... Dizer que... Nosso primeiro neto vai ser muito amado como se fosse sangue do nosso sangue. Quer dizer... Sim. Não, já é. Bom, e eu gostaria de dizer que agora que o Renato vai morar lá na casa da Léo, eu vou me mudar de vez também pra lá. É, é isso aí. Nós vamos oficializar nossa união. Como assim? Você vai casar de véu e grenado? Qual das duas vai usar véu e grenado? João. Fazendo o que toda pessoa faz quando se casa. Assinando um contrato de união civil devidamente registrado em cartório. Exatamente. E assim nós duas passaremos a viver uma só vida em regime de comunhão de bens. É isso aí. Não se esqueçam que casamento é isso. Um contrato entre duas pessoas. Dessa forma, nós vamos estar casadas. Quer algumas pessoas gostem ou não. É isso aí, seu Léo. O importante é que eu goste. E como eu falei, tá falado e vale o falado como se fosse o escrito. O amor é uma coisa muito boa, mesmo quando aqui e ali assume formas estranhas. O amor é lindo em todas as suas formas. Eu vou fazer uma coisa... Viva! 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 Tchau. Eu não sei se você vai poder me ouvir, mas... Olha... Eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Quero ficar com você. Precisou acontecer esse troço horrível pra eu descobrir que eu ainda te amava. E agora tudo que eu mais quero na vida... É que você fique bom logo pra gente poder ficar junto de novo. Eu, você... Nossa filha... Olha... Eu trouxe a Carminha pra ela poder pedir junto comigo pra você voltar pra gente. Tchau. Se ela soubesse falar... Eu tenho certeza que era isso que ela ia pedir. Pra você não ir embora. Tchau. Ai meu amor... Por que você não volta pra mim, hein? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Eu tô aqui, Daiane. Ai que notícia danada de boa, Aurélia. É claro que vou espalhar essa notícia correndo. Inclusive pra Giovanni, que é sócio dele. Um beijo pra você. Louvado seja o senhor. Gente, uma notícia danada e boa. A Chaolin acordou. A Chaolin acordou. Ele mesmo, minha tia. Vai aonde, minha filha? Eu preciso ir pro hospital pra ver isso. Tchau, gente. Mas essa minha filha, sempre trabalhando demais. Ainda bem que esse menino se recuperou, né? A Aurélia merece isso. É uma excelente mãe. E uma amiga vive ajudando a Maria do Carro. É, o filho dela era meio bad boy, mas depois que virou sócio do meu pai, ele entrou na linha. E ele tá mesmo fora de perigo, tia? Bom, o médico disse que a alta dele é uma questão de dias. Mas essa é uma excelente notícia. Um sócio de Giovanni em Prota acaba de dar uma banana pra morte. Isso merece uma comemoração escodigna. É isso. Show, Manuel. Eu sou o cara, meu pai é só das horas. Prepare o foguetório e é pra já. Viva o Chaolin! Vai, Chaolin, a merda! E agora não há mais dúvida. Vai ser dessa e vai ficar tudo bem. Amém. Ai, eu tô tão aliviada. Olha, eu sei que foi por causa da Carminha que Chaolin voltou à vida. Vaso ruim não quebra. Chaolin, adorou na queda. Gente, eu não sabia que ele era tão popular pra mim. Agora o mais engraçado é que depois que ele se tornou pai, ele acabou vindo pro lado do bem, não é, gente? Viva o Chaolin! 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 Eu não acredito que isso tá acontecendo. Lá vamos nós, ladeira abaixo de novo. É, Bíblia. Um enfermeiro lá do hospital, que é meu eleitor, me telefonou avisando. E aproveitou pra dar uma notícia mais grave ainda. O delegado Parelho está indo até lá pra interrogar o Chaolin. Vai feder! É, o homem tá querendo saber de uma vez por todas o que aconteceu naquela noite. Então o que a gente tá esperando, Reginaldo? A gente tem que tá lá quando ele fizer isso, pra rebater todas as acusações do mosquito elec. Não, a gente vai, sim. A gente vai. Eu tenho certeza que se eu estiver lá, de butuca nele, o Chaolin não vai ter coragem de abrir o jogo. Olha, seu delegado, eu até contaria tudo se eu me lembrasse do que aconteceu naquela noite. Mas o que acontece é que... Cada vez que eu tento me lembrar daquela noite, me dá, sim, uma espécie de branco aí. Eu não me lembro de nada. É como se alguém tivesse apagado tudo de dentro da minha cabeça. Sobrou nada. Nem um pingo de lembrança. Isso é normal em casos de coma prolongado. O choque deixou ele assim. Você não consegue se lembrar nada? Por exemplo, o... O cerboso, quando ele atirou em você. Não. Eu não me lembro de nada. Não posso responder. Bom, agora chega de perguntas, não é? E vamos, vamos saindo, vamos todo mundo saindo, gente. É, chega, eu quero aqui perguntas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Descansa, meu filho. Bom, Aurélia, nós vamos indo. É, mas vamos continuar torcendo para que o seu filho se recupere completamente. Obrigada pela visita. Aurélia, mas sinceramente eu não entendo o interesse de vocês pela saúde do meu filho. Aurélia, existe um interesse pessoal, já que o Shaolin é seu filho. E você sempre teve muita consideração pela minha família. Claro, é uma questão de afeto, né, meu amor? Sei. Eu também não posso negar que existe um interesse político, que, aliás, eu acho que todo político deveria ter, que é com o bem-estar dos seus eleitores. O Shaolin, eu sei, votou em mim nas últimas eleições e isso fez com que a minha consideração por ele fosse ainda maior. O bom político nunca esquece um voto, dona Aurélia. Bom, se você puder me deixar informado sobre o estado de saúde do Shaolin, eu vou te agradecer. Claro. Qualquer novidade eu comunico. Obrigada, dona Aurélia. Será que ele esqueceu mesmo o que se passou naquela noite? Ou tá só escondendo o João? Eu prefiro acreditar que ele realmente esqueceu, senão eu não vou sossegar. É um prazer tê-los aqui comigo, nesse dia tão importante, é o dia mais importante em minha vida. Deus me deu a graça de poder participar e ver o casamento de minha filha, minha querida Isabel. E vocês entendem, então, porque toda essa minha alegria aí... E nessa hora é muito importante ter todos os amigos por perto. E bota amizade nisso. Bota amizade nisso. Bom, então vamos se abancar, por favor. Mas vamos fazer isso, sim, enquanto ainda há lugar. Tá tudo bem, minha preciosa? Podem apostar que sim. Filomenal. Peraí, Belsita, você vai amassar um vestido, assim. Calma, calma. Deixa eu ver aqui. O que você tá fazendo aqui? Filha. Filha? Não tem vergonha na cara, não, é? Vai chamar ela de filha depois de tudo que aprontou? É isso mesmo. Deixei que tem muita gente me esperando. Não, 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 minha filha. Ô, você continua sendo minha filha e não importa o que aconteceu. A minha obrigação é entrar com você e tragar você pro seu noivo. Me dá o teu braço aqui. Mas nem pensar numa coisa dessa. Cai fora, Josivaldo. O senhor sabe que não é bem-vindo aqui. Não vou cair fora, não, rapaz. Que tá maluco? A igreja é pública, a casa de Deus. Ah, a igreja é um lugar público, é um lugar de Deus. Mas quem vai entrar com a Isabel e entregá-la pro Edgar sou eu, o irmão caçula, tá? Agora faz. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigada, meu Deus. O que foi, meu precioso? Que eu vou explodir em tanta felicidade. Eu vou te... É alguma coisa grave? Não, não, senhor, para aqui. Eu estava com a boca aberta, apreciando a entrada da noiva, que é a minha filha. Eu que fiz aí, a boca estava aberta, entrou o mosquito, eu engoli, engoli o mosquito, mas para contigo. O traste. Isso aí nasceu, eu não fui para engolir o mosquito. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe estas alianças que vocês virão entregar um ao outro em sinal de amor e fidelidade. Amém. 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 Ninguém sai, já disse, aqui, ninguém sai. Continua com o canário. Vai sair da frente por meio ocupado. Não sai, ninguém vai sair da frente. Coisa covardia. Não, não, não. Não, não. Foi para o diabo, sim. Aquela mulher que quer voltar com o inferno. Vão atrás dela, vão. Seu sacubado, desgraçado. Corre, filhos, atrás dela. Mas que diabo é isto? Mas que diabo é que está acontecendo? Mas por que é que o senhor... Pelo amor de Deus, cavaleiro, eu estou infartando. O meu coração está explodindo. Me ajuda, pelo amor de Deus. É uma situação de máxima urgência. Mas Clara, entra aqui no meu carro. Há um hospital aqui perto. Não, não. O hospital da Lagoa, no Rio. É o único que aceita o meu plano de saúde. Tá bom, tá bom. Eu aposto que eu acabei com a festa das mudas. O que é isso, minha senhora? Não vai atender, não. Dirigi falando no celular em fração grave. Sabia? Pois claro que sei, minha senhora. Mas eu só queria atender porque pode ser urgente. Quer acabar de me matar do coração? Talvez eu tenha que parar um instante. Porque aquela menina que eu transportava pode estar... O que é isso, minha senhora? O senhor, o que é que lhe deu? Infarte. Infarte, pois está bem. E o senhor, em vez de ir voando, me levar para o hospital, quer parar o carro para atender o SIDIOTA desse celular. Pois está bom, mas precisava de jogar o celular pela janela. Eu sou rica. Eu te compro do celular. Um modelito muito mais moderno. Eu detesto celular com musiquinha. Vai, Wanda. Anda, anda que o infarte está piorando. Vai, moço. Infarte, pois está bem. Sim, sim. Oi, senhor, vou saltar do carro para procurar o meu celular. E para si, a viagem terminou aqui. E eu vou lhe denunciar por homicídio culposo. Faça lá o que você quiser, minha senhora. Mas faça-o a pé. Ouviu? Ah, infarte, infarte. Você está metida em qualquer entrenca. Isso de certeza absoluta. Posso até apostar. Já que não vai me cobrar pela carona... Ei! Uh, peraí. Uhul! Da próxima vez, tu não me escapas, português. Vou fazer você ver estrelas em plena luz do dia. Vamos. Yeah! Vai, peraí. Não é possível que seja a cachorra. Ou será? Ah, vai de pressa aí, motorista. Vai, que eu estou com pressa. Ah, chega esse bundão para lá, sua espaçosa. Que bunda. O que é? Estão me olhando por quê? Qual é o problema? O que é? Me deram um negócio esquisito para eu tomar? Estou doida aqui. Me deram um barato. Estou doidona. Estou doidona. A Lucy cresce. A Lucy cresce. O que é isso? Ai! O que é? Estou achando o que é? 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 Esse caminhão, Pipe, é seu lindão Que tal me levar pra uma volta? Abriu a porta Casinha Uma casinha Vamos dormir? Vamos, Mimí, vamos Aqui Anna, Anna Lamba Calma Amém. 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 Chegou a hora de dar luz à nossa filhotinha, Zé Carlos. Eu sou o Josivaldo, mulher. Josivaldo, Josi, sei lá o quê, não interessa. Hoje eu vou ser mãe. A minha filhotinha vai nascer. A outra filhotinha vai chegar hoje. Que isso, Nazaré? Quem vai ser mãe, Nazaré? Cadê a barriga, mulher? Aquela ingrata vai parir por mim. Não é nada disso. Olha aqui, Nazaré. Você vai entrar aí pra sequestrar a filha que a Isabel vai ter. E depois nós vamos pedir uma grana preta pra devolver a criança. É isso. É só isso que você vai fazer. E sem violência, hein? Não se esqueça que essa menina que vai nascer é minha netinha. Para com essa piração que vai parir, que vai parir, que vai parir o quê? Você vai acabar sendo presa. A grana tá aí na bolsa? Tá. Então você vai entrar lá, procurar a sua X9 e pagar a ela o que você combinou. E vai cumprir o seu plano direitinho que tá muito bem bolado, entendeu? Eu vou ficar aqui fora. Te esperando. De Butunca, hein? Esperando você sair. Agora vai. OK. 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 Por quê, amor? Um choro de criança. Não tô ouvindo nada do carro. Nem eu. O senhor disse, eu acho que é muito longe daquele. É minha neta. É minha neta. Ela acabou de nascer. Calma, minha neta. Você não tá nervosa. Eu não tô nervosa, né, meu filho? Eu tô feliz. Feliz. Eu acabei de ouvir o chorinho de minha neta. Gabriel. Isso aqui, ó. Sua filha. Vamos cuidar da sua filha. Ela foi apressada. Nasceu antes do previsto. Mas isso não vai ter problema nenhum, viu? Logo, logo, ela vai estar com você. Tá, Isabel? Fica tranquila. Segura. Encontro com você. Vai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.